Deite em sua cama de forma bem confortável, não cruze nenhum músculo, deixe suas pernas descruzadas, seus braços, respire lenta e profundamente, vá relaxando cada músculo. Comece agora a contrair a sua perna direita, contrai e relaxa, comece agora a contrair sua perna esquerda, contrai e relaxa, sinta aos poucos seu corpo relaxando, respire devagar e profundamente, contrai o seu braço direito, contrai e relaxa, contrai o seu braço esquerdo, relaxa, respire bem profundamente, bem devagar, solta bem devagar, agora comece a respirar bem profundamente, segura por 4 segundos, solta por 4 segundos, respire em 4, segure em 4 e solta em 4, bem lentamente. Respire novamente, sinta aos poucos seu corpo relaxando, pesado e leve ao mesmo tempo, respire novamente por 4 segundos, segura 4 segundos e solta 4 segundos, bem devagar, bem profundamente, vai sentindo seu corpo relaxando, ficando cada vez mais leve ao mesmo tempo, cada vez mais pesado. Respire novamente, respire novamente por 4 segundos, segura, solta devagar por 4 segundos. Sinta o calor do verão, o cheiro da terra e das folhagens, vá de volta para aquele lugar, sinta o calor do verão, o cheiro da terra, a brisa na selva, caminhe por aquele mesmo caminho, sinta o sol sob sua pele, siga o caminho bem delineado que tem por uma passagem verde, caminhe lentamente através da campina até entrar na sombra de um arvoredo sagrado. Em voz baixa, peça ao Green Man, o Homem Verde, para deixar o seu esconderijo e vir guiá-lo. Apresente com a mão a lembrança que ele te deu, mais uma vez vista e sentida. Lembre do que ele te deu e mostra a ele aquilo. Ouça as árvores e as vozes dos pássaros, o zumbido dos insetos e o vento nas folhagens. Fique quieto e espere até o Homem Verde ir ao seu encontro. Expresse claramente o seu desejo de conhecer a Senhora Verde, a Senhora. Ouça o que ele tem a dizer. Esteja pronto para fazer o que ele disser. Siga-o entre os troncos altos, a vegetação rasteira, os arbustos performados, as trepadeiras. Caminhe silenciosamente no arvoredo sagrado, sem causar mal a coisa alguma por pensamento ou ação. Observe como a luz diminui e os troncos das árvores se reúnem. Veja como as folhas formam um teto verde e escuro acima de você. Note as flores pálidas das madres silvas, de cheiro adocicado, os brilhantes azevinhos em seus arbustos escuros, mesmo nessa época do verão. Siga adiante, abrindo caminho entre os ramos frondosos até chegar a uma clareira oculta e protegida. Aqui você nota raios brilhantes de sol que penetram na sombra, embora a princípio, indistantemente, você vê uma figura sentada. Você pode não distinguir o seu rosto, mas a sua atenção é despertada pelo grande número de animais e pássaros que subitamente parecem estar ao redor dessa figura. Numa árvore caída está sentada uma bela senhora com o rosto escondido por um cabelo comprido e dourado. Aos seus pés há uma corça nova. Coelhos, texugos, ariscos, raposas e lebres sentam-se em volta sem medo. Você se aproxima vagarosamente e apesar de muitas pares de olhos se voltarem em sua direção, as criaturas selvagens se aprumarem em sua direção, nenhuma delas foge. Ao chegar mais perto, você vê que a senhora está vestida com um manto verde e por baixo há um vestido floral, escuro na barra e claro perto do seu pescoço pálido. Você faz uma mesura porque sabe que ela é uma deusa, a Mãe Terra, Gaia ou qualquer outro nome que você tenha para ela. Ela pode falar com você, perguntando-lhe o que deseja, o que pode te oferecer e como pode ajudá-la a recuperar a terra inculta, no plano terreno e dentro das pessoas. Aquele eu divino que está dentro de você, ela pode te ajudar a chegar até ele. Sua voz é suave, como um sotaque campestre. Contudo, os olhos que o fitam de dentro da vasta cabeleira brilhante são os de uma mulher experiente e sábia. Você se senta aos seus pés, erguendo os olhos para ela. Tenta compreender quem é essa mulher e o que ela pode fazer e como você pode ajudar. O tempo passa em silêncio ou numa conversa tranquila. Deixe-se levar pelos solos da natureza e pela imagem da Senhora. A Mãe Terra 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 Subitamente, você ouve um grito agudo de um animal ao fundo e sem demora as criaturas selvagens fogem. Os pássaros nas árvores acima voam, dando também os seus gritos. Quando você olha novamente, a Senhora Verde se foi, mas na clareira, aos seus pés, há uma pluma brilhante. Você sabe que é outra lembrança que o ajudará a encontrar a Mãe Terra de novo? Ela pode transmitir-lhe a sua sabedoria e você pode dedicar-se a servi-la. Ela é a Senhora da Magia Verde, a Anciã, a Senhora do Campo, a Lua, a Mãe Natureza e a Mãe Terra. E você, filho da Terra, é seu filho também. Vire-se, saia da clareira e caminhe em silêncio, de volta por onde veio. Siga o caminho em meio ao verde campo. O homem vê de volta e ele guiará os seus passos até você atravessar o bosque. Você está de volta à Campina Florida e sente seus pés de volta tocando o chão. Racionalize cada passo, porque você vai, aos poucos, sentindo que aquele campo vai cada vez mais ficando translúcido, transparente, até desaparecer. Bem lentamente você consegue sentir o seu corpo de volta. Aos poucos você vai voltando lentamente. Respire lentamente. Sinta sua alma voltando para o mundo físico. Lentamente respire por quatro segundos. Segure em quatro. Solta em quatro, bem devagar. Vá trabalhando sua respiração bem lentamente. Tome controle dos seus músculos, da sua respiração bem lenta e profunda. Aos poucos você consegue mexer bem lentamente. Aos poucos você conhecemos.